Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O orçamento de 2017 prevê despesas de R$ 3,5 trilhões. O valor foi aprovado por comissão do Congresso Nacional. É o primeiro orçamento elaborado com base no limite de gastos proposto pelo governo. E quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Considerando esta regra, as despesas da União no ano que vem, Executivo, Legislativo e Judiciário, só poderão aumentar em relação aos gastos deste ano em 7,2%, que é o índice de inflação previsto para 2017. A comissão mista do orçamento foi suspensa no começo da tarde e vai ser retomada a partir das 18 horas, quando vão ser analisados 263 destaques apresentados pelos parlamentares a este relatório final do senador Eduardo Braga. Basicamente, estes destaques apresentados pelos parlamentares têm o objetivo de redirecionar recursos dentro do orçamento. Os principais números do orçamento do ano que vem são os seguintes. O salário mínimo vai ser de R$ 945,80. A previsão de crescimento da economia é de 1%. As despesas, como você falou, vão girar em torno de R$ 3,5 trilhões de reais. E o saldo entre a arrecadação e os gastos vai ficar negativo em R$ 139 bilhões. Depois de aprovado o relatório e os destaques na comissão mista do orçamento, o texto, este orçamento do ano que vem, precisa ser aprovado também numa sessão do Congresso Nacional, que está prevista para ocorrer nesta quinta-feira. Caso isso aconteça, o orçamento do ano que vem segue para a sanção do presidente Michel Temer. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paula. Salve pelas informações. Bom trabalho por aí. E foi aprovada pela Câmara dos Deputados a medida provisória da reforma do ensino médio. A repórter Thaisa Dias tem os detalhes. A medida provisória aprovada nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados aumenta a carga horária do ensino médio de 800 horas anuais, como é atualmente, para mil horas por ano e divide o currículo por áreas de conhecimento. Em cada uma delas, há matérias de conteúdo comum que vão ser cursadas por todos os estudantes e assuntos específicos em que o aluno poderá escolher quais disciplinas vai estudar. Essa medida provisória foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional em setembro deste ano e com aprovação na Câmara vai ser analisada agora pelo Senado. O projeto aprovado na Câmara dos Deputados reincluiu como disciplinas obrigatórias Artes e Educação Física, que tinham sido excluídas no texto original da medida provisória. De Brasília, Thaisa Dias. E quem tem dívidas com o Banco do Brasil tem até a próxima terça-feira para renegociar os débitos. Os detalhes você confere na reportagem de Beatriz Amidem. Anderson tinha uma dívida de cartão de crédito há três anos. Os dois mil reais que ele não conseguia pagar tiravam o sono do vigilante. Acho que a partir do momento que você surge o nome, você não tem valor nenhum. Você com o nome limpo, você chega em qualquer lugar, você compra. E para deixar o Natal do Anderson e de muitos outros consumidores mais tranquilo, o Banco do Brasil e o Procondef estão realizando um mutirão de renegociação de dívidas de final de ano. Essa ação vai até o dia 20 de dezembro. No momento seguinte em que o nosso cliente faz a sua renegociação, ele é retirado do SPC e Serasa, ele retorna a ter crédito no sistema financeiro e nas lojas como um todo. Então isso realmente é muito bom para a pessoa, que pode ter um Natal ainda melhor, e é muito bom para o comércio e isso ajuda a aquecer a economia. Vão poder ser negociadas dívidas de pessoa física de cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal e de imóveis, inclusive do Minha Casa Minha Vida. Para o professor de contabilidade César Augusto Tibúrcio, começar o ano com as contas em dia é essencial para a organização financeira da família. No próximo ano, geralmente no início do ano, você tem uma série de despesas que você precisa fazer e se você não quitar essas dívidas agora, muito provavelmente a sua dívida vai aumentar no início do próximo ano. No início do próximo ano você tem as despesas com escola e alguns impostos, que geralmente acontecem nesse período. Agora, com a dívida quitada e o nome limpo, o Anderson garante que o final do ano vai ser mais tranquilo. Agora está com o nome limpo, eu posso comprar algum presente para os meus filhos, né? Uma lembrancinha para cada um. Para quem não é de Brasília, as dívidas podem ser negociadas nas agências do Banco do Brasil ou no site www.bb.com.br, na aba Renegociação de Dívidas. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou um balanço da implantação do prontuário eletrônico. A medida pretende integrar as informações no atendimento de atenção básica em todo o país. Isadora tem dois meses e já está na sua terceira consulta. Todos os dados e a evolução da pequena são registrados pelo médico no computador e podem ser consultados em outras unidades de saúde. Isso porque o atendimento neste posto em Brasília já é todo informatizado. Só pelo fato do médico estar digitando ali no computador é bem mais rápido que ter que anotar e revisar o que está sendo visto. Acho que no computador é mais rápido, mais prático. 57 milhões de brasileiros já são atendidos com o prontuário eletrônico. Com o fim do prazo de 60 dias que o Ministério da Saúde deu aos municípios para responderem se era possível ou não a implantação do sistema, o país passou a contar com mais de 11 mil unidades básicas de saúde informatizadas. Ao todo, 2.060 municípios já estão usando o prontuário eletrônico. 140 passaram a usar nos últimos dois meses. Dos 3.510 municípios que ainda não aderiram, 3.054 afirmaram não ter estrutura ou profissionais qualificados para isso. 456 municípios não apresentaram justificativa. As cidades que não justificaram vão ter os recursos da atenção básica suspensos. O prontuário eletrônico é uma ferramenta importante para a gestão municipal, é importante para a gestão do SUS e para que a gente possa, a nível nacional, estadual e municipal, fazer um planejamento do investimento que nós precisamos. No ano que vem o governo vai investir mais de um milhão de reais na compra de equipamentos e capacitação de profissionais para ajudar os municípios com dificuldade. Vamos decidir que modelo faremos para dar computadores, conectividade e qualificação de pessoal, treinamento, para que possamos ter todas as unidades básicas que são integradas aqui no SUS-AB. Então, eu espero que, no máximo, até maio do ano que vem, nós tenhamos a grande maioria, imensa maioria das unidades básicas de saúde conectadas aqui no nosso sistema, no nosso painel de controle. Com a implantação da plataforma digital, os pacientes vão ter acesso ao seu próprio histórico de atendimento, como resultados de exames, encaminhamentos e remédios prescritos. O prontuário vai dar ao cidadão a facilidade de, em qualquer lugar do mundo que ele estiver, acessar o seu prontuário eletrônico. Se ele estiver de férias ou trabalhando em outro município e tiver a necessidade de ser atendido, o médico terá toda a informação. Objetivamente, economiza novos exames, economiza a busca de informações que já estão disponíveis. Então, aumentará a resolutividade na unidade básica de saúde. Em papel demora mais, né? Você tem que anotar tudo e pode ter algum tipo de erro. Eu acho que o sistema informatizado é bem melhor. A produção de passaportes está suspensa. De acordo com a Casa da Moeda, o motivo é a falta de pagamento. Os postos da Polícia Federal responsáveis pela emissão do documento já foram informados. Em nota, o Ministério da Justiça reconhece a dívida e afirma que vem se esforçando para quitá-la. A nota diz ainda que já foram repassados cerca de 8 milhões de reais à Casa da Moeda e que o Ministério espera que a produção de passaportes seja retomada. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.